Item 16, processo 48.500.63.00.2012.30, recurso administrativo interposto pela Companhia Jaguaria de Energia CPFL Jaguari, em face do alto de infração 428 TN, 2038 de 2010, lavrado pela Arcesp, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de não conformidades identificadas durante o processo de fiscalização econômica e financeira realizada na sede da concessionária. O diretor relator, doutor Rolando Zé Chufino, informo que há pedido de sustentação rural. Em 21 de maio de 2010, após a realização de fiscalização econômica e financeira da CPFL Jaguari, a Arcesp emitiu o TN 2038, dada a constatação de não conformidades relacionadas a... Aí tem cinco não conformidades, uma diz respeito à inexistência de controles contáveis e extracontáveis, compartilhamento de infraestrutura e outros itens sem anuência prévia da ANEL, inadimplência com parte relacionada à não aplicação do montante mínimo nos programas P&D e existência de ordens de serviço não baixadas. Em 16 de julho de 2010, a CPFL Jaguari apresentou sua manifestação ao referido TN, requerendo seu arquivamento sobre o argumento de que não conformidades apontadas decorreram de pequenos equívocos ou dizem respeito a questões pontuais relacionadas à transição ocorrida por conta da incorporação da concessionária pelo grupo CPFL. Em 28 de janeiro de 2011, a Arcesp lavou o alto de inflação 325, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 215.837,00 pela não conformidade, N1, 2 e 4, e advertência pelas não conformidades, N3 e 5. Em 14 de março de 2011, a CPFL Jaguari interpôs recursos administrativos em face do citado AI, requerendo sua anulação por violação do princípio da motivação ou a desconsideração da penalidade aplicada ou ainda a redução do seu valor. Em outubro de 2012, a diretoria da Acesp, no exercício do seu juiz de reconsideração, deliberou pela manutenção do AI e enviou os autos do processo para a DEL. Em 18 de fevereiro de 2013, a SFF concluiu que procede a alegação da recorrente de que a Acesp não informou como fixou a multa para as não conformidade 1, 2 e 4. A conversão da penalidade de multa em advertência em relação à não conformidade 3, impedida pela resistência de processo administrativo punitivo por idêntica infração. Em 26 de fevereiro de 2013, restituí o processo para a Acesp para a retificação do citado auto de infração, concessão de prazo para manifestação da recorrente e emissão de novo posicionamento sob alegações da concessionária. Em maio de 2013, no dia 10, após decidir pela necessidade de retificação do auto de infração, com emissão de novo posicionamento à Acesp cancelou o AI 325, em 2038, e lavrou de número 428, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 222.004,00, pelas não conformidade 1, 2, 3 e 4. Em 27 de maio de 2013, a CPF de Algarim interpôs recursos administrativos em face desse AI, requerendo sua anulação por violação dos princípios da motivação do contraditório da ampla defesa ou a conversão das multas aplicadas em advertência, ou ainda o recálculo e a redução do seu valor. Em 31 de julho de 2013, no exercício do seu juízo de reconstrução, a Acesp decidiu manter o AI e verificou a necessidade de alteração do valor da multa para R$ 245.365,00, dada a necessidade de atualização do período de faturamento. Em outubro de 2013, a SFF recomendou a alteração do valor da penalidade para R$ 215.000,00. Em 25 de outubro de 2013, considerando a necessidade de atualização do valor da faturamento para cálculo da penalidade, foi oportunizado a concessionária a apresentação de eventuais alegações, não tendo sido apresentado a manifestação. É o relatório. A nossa apresentação é a grau será feita pelo doutor Paulo Henrique Silvestre, representante da CPFL. Boa tarde aos membros da mesa, seu secretário-geral, procurador federal, senhores diretores, demais participantes. Esse processo é um processo de fiscalização que ocorreu no período de 12 a 30 de abril de 2010 e foi feito um termo de notificação em 31 de maio de 2010 e o AI foi emitido em 28 de fevereiro de 2011. Uma multa de R$ 267.227,38. Esse valor estava, a somatória das não conformidades dos valores não estava correto, então esse aí acabou sendo refeito mais à frente. E aí foi emitido um novo AI com valor da multa de R$ 222.0429,00 pela Arcesp. Esse novo AI também teve um problema que o período de faturamento considerado não foi adequado ao período da emissão do alto de infração, então ele teve que ser ajustado e aí o valor foi alterado para R$ 245.365,00. No caso, nós recebemos o ofício comunicando essa atualização, entendemos que foi correto e sobre esse aspecto não fizemos nenhuma retificação. mas manifestamos sim sobre as questões colocadas para aplicação das penalidades. Então, no item 12 do voto do diretor relator, entendemos que a gente não contestou o recálculo. Isso é verdade porque foi correto a atualização. Sobre a não conformidade 1, não existência de controles contráveis e extracontábeis, a defesa da CPFL Jaguari é que esses registros existiam e foram disponibilizados à fiscalização. E todas as disposições do manual de contabilidade foram atendidas e eles estão publicados nas demonstrações financeiras. Tanto é verdade que existem os registros que a fiscalização, por meio desses registros, constatou a não conformidade 2, que é a não contrato com parte relacionada. Quer dizer, só foi possível a fiscalização verificar que existia aquela prestação de serviço por conta desses registros contráveis. O que houve aí é que esses registros eram feitos de forma manual, mas totalmente de acordo com o que previa o manual de contabilidade. E lá não se exige que esse registro seja automatizado, enfim, tem que ser registrado. Então, sobre essa não conformidade, existe essa defesa da CPFL Jaguari, que os registros existiam, foram disponibilizados para fiscalização, tanto que isso permitiu a verificação da não conformidade 2. E a própria Jaguari admitiu que o sistema pode ser aprimorado, mas isso não necessariamente reconhece que não existiam os registros. Eles existiam, sim. Esse é o ponto que a gente está colocando e entendemos que essa não conformidade, no nosso ponto de vista, não deveria progredir, essa não conformidade. A não conformidade 2, sim, aí é o compartilhamento de funcionários. Durante 4 meses, houve um compartilhamento de funcionários quando a Jaguari foi integrada ao grupo CPFL, e que aqui, conforme já foi dito, realmente não foi feito o contrato aqui de parte relacionada. Foi aplicada essa penalidade. A solicitação pelo cancelamento é pelo curto espaço de tempo que foi utilizado, mas em nenhum momento a Jaguari negou que houve esse contrato sem a anuência da ANEL. A não conformidade 3, inadimplência entre partes relacionadas, aqui, na verificação da fiscalização, foi detetado um atraso de pagamento de contrato de locação celebrado entre as concessionárias paulista, sul-paulista, santa cruz e mococa. E a fiscalização, então, presumiu que os termos contratados estariam fora dos padrões de mercado, por não estar sendo feito o pagamento. E, na realidade, esses pagamentos não foram apontados, existia, sim, esse problema, mas todos os valores pendentes foram pagos em junho de 2010. Na realidade, foi uma falha lá de procedimento, mas os contratos estavam dando padrões de mercado, sim. Então, aqui também, a gente entende que estava atrasado o pagamento, que existia, assinando de implência, e que foi regularizado. E a aplicação de P&D dos montantes mínimos, dos anos 2007, 2008 e 2009, aqui, a gente alega que o que ocorreu foi atender, na realidade, um ofício que a SPA emitiu, número 001, 2008, solicitando às empresas que aguardassem a publicação do novo manual de P&D antes do envio de novos projetos referentes ao ciclo 2007-2008. Dessa forma, para o período analisado da fiscalização 2007 a 2009, no nosso ponto de vista, não cabe aplicação de penalidade pela não realização dos investimentos nos últimos dois anos. O ano de 2009 ainda poderia, até 2010, ser cumprido. Então, para o ano 2007-2008, atendendo a solicitação da própria SPA, que tem um despacho, não foi feito, então, esse investimento. Em novembro de 2008, a Jaguari solicitou à ANEL que os programas fossem executados somente com o projeto, para alinhamento com a carteira dos projetos do grupo CPFL Energia. A solicitação foi anuída pela ANEL por meio do despacho 628-2009. Então, nesse caso aqui, também entendemos que, atendendo à solicitação da SPA, não foi feito o investimento 2007-2008, depois, eles foram unificados num único projeto e que foi anuído pelo despacho em 2009. Então, entendemos também que essa penalidade aqui, essa não conformidade, no nosso ponto de vista, não procede. Eram essas as alegações. Procuradoria. Procuradoria, que não se manifestou especialmente nesse processo, processo, mas aqui adere à manifestação feita pela SFE, pela SFE de provimento parcial do recurso, pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. Inicialmente, cabe citar que o AI-428, que veio a substituir o AI-325, ao contrário desse, e do que alega a SPFL de Jaguari, apresenta-se devidamente fundamentado e motivado, tendo sido respeitado ao longo do processo o princípio do contraditório da ampla defesa. Cabe destacar também que o valor do faturamento considerado para cálculo da penalidade aplicável deve contemplar os últimos 12 meses anterior à lavatura do alto de infração. Assim, com a emissão do novo AI, em 10 de maio de 2013, deveria ter sido realizada a atualização do valor do faturamento, ao invés de ser considerado o mesmo montante utilizado no AI anterior, no caso de 28 de janeiro de 2011, como realizado pela SESP. Tal fato foi identificado pela própria agência estadual e no juiz de reconsideração. Estado a se manifestar sobre essa situação, a qual tem o potencial de agravar a penalidade aplicada, a concessionária não apresentou qualquer manifestação sobre essa questão da mudança do período de apuração, como foi mencionado na sustentação oral. Aí eu passo aqui a considerar cada um dos itens. O primeiro é a inexistência de controles contábeis e extracontábeis. Então, diz lá a SESP, que identificou que a CPFL de Algaria não mantinha controles contábeis e extracontábeis duas operações envolvendo partes relacionadas, em desacordo com o que dispõe a Resolução 334-2008. Tal conduta foi caracterizado como infração tipificada no inciso 4 do artigo 6 da Resolução 63, que diz lá que é deixar de realizar a contabilização em conformidade com as normas, procedimentos e instruções específicas constantes do regulamento específico aplicável ao setor de energia elétrica. A distribuidora argumentou que os controles disponíveis eram suficientes para atendimento às exposições do manual e que em 2011 deveria ser disponibilizado novo sistema de controle com maior automação de forma a aprimorar seu sistema de controle contábeis. Ademais, ressaltou que ainda que fosse considerado que ela tivesse deixado de cumprir a determinação normativa, tal conduta não gerou resultados danosos, o que caracterizaria a dificuldade infracional para fins punitivos, afastando a aplicação da penalidade. Entretanto, a SESP afirmou claramente que a análise do material disponível pela equipe de fiscalização indicou que o restreamento dos fatos não foi suficientemente comprovado. Ademais, a alegação de que o fato de não ter sido verificado o dano decorrente da conduta apontada seria suficiente para afastar a penalidade, não procede, uma vez que, conforme verificado pela própria SFF, a infração foi adequadamente caracterizada e a dosimetria corretamente aplicada. destacando-se que nessa dosimetria foi considerado um percentual de 0% com relação aos danos causados pela concessionária. Assim, deve ser mantida a penalidade de multa, cujo valor após a correção do valor do faturamento da concessionária passa de R$ 82.000 para R$ 90.000. O outro item, compartilhamento de infraestrutura e outros itens sem anuência prévia da ANEL. Aí também discorre sobre essa questão, percorrendo todos os argumentos colocados, e passo ao item 22, que, considerando a proposta da SFF e a decisão desta diretoria em sua deliberação a respeito ao recurso administrativo interposto pela Companhia Sul Paulista de Energia, em face do autoinflação 326, situação análoga à que descrita. Então, esse processo nós já deliberamos algum tempo atrás, se não me engano, da relatoria do diretor André. Naquele caso, a dosimetria foi alterada, e nesse caso eu proponho a mesma coisa, de 0,08 para 0,06 do faturamento, o que conduz o valor da multa aplicada de R$ 82.000 para R$ 61.000. pouco mais que isso, já considerado a correção do valor do faturamento. Outro item diz respeito à inadimplência com partes relacionadas. Aqui eu vou ler, é curto, que ele é importante. A SESP identificou que a distribuidora não realizou os valores referentes aos contratos de locação se elevados com as empresas do grupo, em desacordo com o artigo 14 da Resolução 334-2008, que diz lá que os atos de negócio jurídico dentro de partes relacionadas deverão ser estabelecidos em condições estritamente comutativas, sem onerar desproporcionalmente as partes. Nesse caso, a distribuidora apontou que tal contrato de locação foi aprovado pela ANEL por meio do despacho aí mencionado. Entretanto, devido a problemas verificados na migração do registro do contrato para o sistema SAP, durante a determinação, determinado período de tempo, os pagamentos mensais deixaram de ser realizados, mas foram posteriormente e devidamente pagos. Considerando que a situação descrita de inadimplemento temporário de contrato de locação entre partes relacionadas, não guarda relação com o citado artigo da Resolução 334. Deve ser cancelada a multa aplicada. Nada tem a ver com o fato de ela ter atrasado o pagamento e ter firmado o contrato com condições comutativas. Aqui houve, no meu modo de ver, um equívoco na interpretação. Outro item diz respeito à aplicação de P&D. Também aqui discorremos sobre essa questão, no sentido de que a própria ANEL, que orientou certos procedimentos, então, considerando lá no item 29, considerando que as dificuldades impostas para a aplicação regular dos recursos originaram-se de orientações da própria ANEL, deve ser dado provimento ao recurso interposto no sentido de cancelar a multa aplicada para esse tópico também. Existência de ordens de serviços não baixadas, que é o último tópico que, nesse caso aqui, passo lá para o item 32, obrigação da concessionária adequada à gestão administrativa do serviço público, tendo sido claramente caracterizada a infração cometida. Assim, considerando seu pequeno potencial ofensivo, deve ser mantida a penalidade de advertência. Então, do exposto do que consta do processo, o voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CPFL Jaguari em face do alto de inflação 428-2038-2010, lavrado pela Acesp, em razão de práticas de infrações de cunho econômico-financeiro para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, reduzindo a multa aplicada de R$ 222.004,00 para R$ 152.544,00, se recolhida conforme a legislação vigente. É em discussão. É em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclama que a ditadura decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela CPFL Jaguari em face do alto de inflação 428-2010, para dar-lhe parcial o provimento, em sentido de reduzir a multa de R$ 222.004,00 para R$ 152.544,00. ... ... ...